Acorde! Vamos lá aprender três formas de fazer o sol com sétima? A primeira forma de fazer é colocando o dedo 1 na casa 1, corda 2, o dedo 2 na corda 3, casa 2, e o dedo 3 na casa 2, corda 1. E o som é esse aqui. De pertinho a montagem é feita dessa forma. A segunda forma de fazer a montagem desse acorde é colocar o dedo 1 na casa 3, corda 2, o dedo 2 na casa 4, corda 4, o dedo 3 na casa 5, corda 3, e o dedo 4 na casa 5, corda 1. E o som é esse aqui. Vendo de pertinho a montagem dessa forma. A terceira forma de fazer esse acorde é fazendo uma pestana com o dedo 1 na casa 7 e pressionando a corda 1 na casa 8 e você vai ter esse som. E dando um zoom para você ver bem de pertinho, pestana na casa 7, pressionando a casa 8 na corda 1. Uma observação é que eu estou usando um instrumento com uma corda sol grave, que é essa corda aqui de cima, que ela é uma oitava mais grave do que a normalmente vem nos ukuleles. E que normalmente isso não interfere porque os acordes são praticamente os mesmos, podendo ter algumas variações. A forma de tocar é basicamente a mesma. Meu nome é João Parreiras, sou aluno do João Tostes, estou aqui fazendo esse curso do ProUQ, uma oportunidade incrível de a gente aprender e se desenvolver no âmbito musical e educacional com essa formação de professores que é o ProUQ. É isso aí, pessoal!